paraí mano, paraí mano, por favor, paraí mano, 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 sai otário, haha, tá no meu turno doidão, uhuuu, Bacival, haha, Bacival Nitro, uhuuu, nossa senhora, esse quadricinho que dá mais rápido do que eu pensava, agora eu vou parar aqui e eu vou ver como é que está a praia, nossa senhora, parece que está muito movimentada, hein, ai, ai, deixa eu olhar a planilha dos trabalhos diários, nada, nada, olhar o mar e nada, beleza, agora deixa eu dar uma olhada aqui, nossa senhora, como está movimentada hoje, Que vida agitada é essa que eu tenho, eu acho que eu vou precisar de alguns ajudantes É, eu acho que ao invés de eu ficar aqui plantado igual uma banana, eu vou atrás de alguém para me ajudar Ai, ai, Arlequina, ainda bem que eu sou o Homem-Aranha, meu amor Ainda bem que o senhor é o Homem-Aranha, mas não é o Hulk, aquele feio, eu vou explodir um caminhão Não, Arlequina, não pode fazer esse tipo de coisa Por que, meu amor, por quê? Por que você é feio e eu sou um super-herói, você é uma super-vilã Toma, eu vou ter que despedir Calma, é que eu odeio cerveja, eu odeio cerveja, ai, eu odeio cerveja, meu amor Olha, Arlequina, se você continuar com essa palhaçada, batendo nas pessoas e fazendo esparramo pela cidade, eu vou ter que começar a te derrotar como vilã Não, para, tá bom, tá bom, eu vou parar, eu vou parar, ai, para, eu quero ir para a praia, meu amor Parece uma geleca, eu te dou um supapo e você, ai, ai A geleca é você, a geleca é você, vai levar um salto altada na ca... Ai, tá bom, seu nojento, viu, minha roupa nova Ai, eu me batelei, Mário da Penha, toma Ai, não Beleza, Arlequina, olha só, eu vim aqui para a praia, eu te chamei para cá para mim te mostrar a minha nova habilidade E meu novo emprego, Super Master Blaster, irado Ah, seu emprego? Mas do que você trabalha agora, você ganha muito dinheiro Isso, tu viu o carrão que eu comprei ali? É esse pequenininho aí? Isso, é bom Olha só, Arlequina, fica aí me esperando, eu vou aqui e eu vou me aprontar para fazer o meu show, fica aí me esperando aí Ai, meu Deus, tá bom, bebê, tá bom, vai rápido É trevo de quatro folhas, é uma história, eu amo Arle, Glória É trevo de quatro folhas, é sino de cinco bleu, é bleu, 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 bleu Que que é isso, meu amor? Que 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 merda é essa? Eu virei violonista, meu amor, e agora eu canto muito, por favor não me dá um soco agora Ai! Larga a mão do avião, pronto, violão Toma aqui, Arlequina, você está fazendo o show Não, não, Arlequina, que soco forte Ai, que droga É que eu odeio música Ai, que porcaria, era logo uma serenota de amor Mas, galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para os seus amigos, beleza? E também não se esquece de conferir o canal da Arlequina, que é o You and Die Games, beleza? E, Arlequina, olha só Ai! Olha só, Arlequina, eu acho que esse meu emprego não é muito bom, não deu muito certo e tudo mais A gente não faz ninguém vendo Bebê, se você fazer talvez na praia, algumas pessoas vão querer ver, vão achar que você é meu sangueiro Ai, eu acho que talvez algum outro emprego, né, cara? Eu precisava de algum outro emprego, talvez um emprego mais tropical, alguma coisa do tipo Ai, que eu sei fazer, eu sei mais... Ai, 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 cuidado, tá liso, tá liso, ai, tá liso, cuidado Para, vou ver, Arlequina Ai, calma Para de me bater, não me arremia Vou sair correndo aqui e vou voltar para o meu carro para ficar de boa Ai, ai, mas o meu carro agora virou graças à Arlequina Ah, você também não ajuda, né, cara? Olha só o que ela fez com o meu carro É o Spider Móvel, calma aí, deixa eu tentar desvirar esse carro Ai, droga, eu não vou conseguir desvirar ele Então, eu vou pegar a minha marreta Ai, pronto, rapaziada Olá, tudo bom, qual é o que você está? Ai, quem é você? Você quer uma ajuda? Oh, você quer uma ajuda? Sou o Banana, sei você salva-vidas Banana salva-vidas? Isso, sabe o que eu faço? Ah, salva-vidas, né? Salva-vidas! Ai, ó Ai, não, Arlequina! Eu vou bater nessa moça Cala, meu amor Ai, eu vou bater nessa moça Cala, meu amor Aqui, ó, aqui, ó Não, não, não Nossa, ela aprendeu, mas fica ligado na cara Vem, vem Tá bom, o seu Banana Ou o seu Banana tropical? Ai, não! Ai, não! A Arlequina está boadona Ai, não! Não, ai, meu Deus do céu, ela vai ver Olha a briga, olha a briga Vocês dois Para, Arlequina Para de bater nele Eu estou procurando Eu estou precisando De mais trabalhadores Mas eu não acho que vocês são brilhantos Calma, 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 Banana Você precisa de trabalhadores pra quê? Pra, 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 pra Ai, pra, pra salvar vidas Pra salvar vidas, né, meu irmão? Pra salvar vidas? Ai, eu estou precisando de um Não, 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 não Entra dentro do carro Fica dentro do carro E é melhor Essa maluca está muito doida Tá, 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 tá Pronto, estou aqui, ó, meu amor Ó, velho A Arlequina, agora fica na tua Tá me ouvindo, A Arlequina? Fica na tua Você deu um tiro nela? Tá bom, você é uma banana Olha só, eu estou precisando de um emprego Você vai me dar dinheiro Se eu conseguir trabalhar com você? É, se você trabalhar direitinho Você vai ter dinheiro Tá bom, e se eu e a Arlequina trabalharmos? A gente vai ganhar um dobro de dinheiro Ai, meu Deus É, cada um vai ganhar o seu dinheiro, né, meu amor? É o quê? É o quê? Cada um vai ganhar o seu dinheiro Cada um vai ganhar o seu Beleza, então chega aí, Arlequina Vamos lá trabalhar com o senhor banana Como salva-vidas Vamos lá Ó, meu carro é um pouco ruim Nossa senhora Uou, olha a velocidade desse carro Nossa senhora Meu Deus, que banana maluco Nossa senhora Uou Ai, ai, ai Ai, caramba Eu só peguei um pouco de controle Peraí, tem uma rampa aqui Seu banana Toma cuidado, seu banana Por favor Eu não quero morrer hoje Esse não é morrer não Arrampa aqui Arrampa aqui Arrampa, arrampa Ai, meu Deus do céu Não é uma rampa não Vai bem Vai bem Vai bem Devagarinho Tá tudo Uou Pronto Agora teve o poder do banana Meu Deus, o banana tem poder de voar com o carro É o quê? Uou Nossa senhora Que incrível Nossa senhora Agora a gente tá chegando na praia Seu banana Nossa, tem muitos de dragão aqui na praia Ah, você tem que achar os banhistas Calma aí, seu banana Beleza Tá, agora a gente fica aqui na praia No lugar aqui do salva-vidas E daí o que a gente tem Olha, tem um amigo seu aqui, banana Sim, é os bananas-bananos Olha, bananas-bananas Ele tá aqui trabalhando como salva-vidas Beleza Sim E daí a gente tem que ficar olhando no binóculo Peraí, seu banana Cadê sua namorada? Cadê sua namorada? Eu esqueci, seu banana Ela não sabe nadar A gente vai ter que esgotar ela Primeiro trabalho Primeiro trabalho Vai trabalhar Tem um jet ski Tem um jet ski Vai, 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 vai Ai, caramba A gente ainda não sabe nadar Eu tinha me esquecido desse detalhe Uou Olha só o poder do banana Ele pula muito alto Ai, caramba Vamos lá Vai, primeiro trabalho Do homem-aranha Salva-vidas Sobei, sobei, sobei Vou subir, vou subir Vambora Vai, seu banana Cadê ela, cadê ela, cadê ela Ela deve estar por ali Uou Esse jet ski é mágico Esse jet ski é mágico Esse jet ski é mágico Calma, ela deve estar ali Vamos ver se ela está ali No meio daquela galera ali Cadê, 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 cadê Ela não está aqui Ela não está por aqui também Ela deve estar lá no fundo Vou pegar o jet ski desse cara Calma, chega perto dele Fica do lado dele Que eu vou estar com o taser Pronto Pronto Prontinho Ao invés de a gente A gente só está salvando A gente está fazendo besteira Banana Vai, agora vai vir Agora tem gente Para salvar, né Não Não Banana Ele roubou Pronto Nossa senhora Banana Olha esse dragão Cuidado Banana Pronto Beleza Agora vamos procurar A Alequina de uma vez por todas Uou Esse jet ski tem Tá, beleza Eu nunca imaginei Que a vida de salva-vidas Era tão legal E tão radical E movimentada assim Tá, cadê a Alequina A Alequina Beleza Parece que eu achei a Alequina Sobe aí meu docinho de coco Nossa senhora Tá bom Conseguimos Consegui salvar A primeira pessoa A minha namorada A Alequina Nossa senhora Ainda bem Que eu consegui salvar A Alequina Se eu não conseguisse Ter salvo ela Seria Eu seria demitido Do meu primeiro emprego Como salva-vidas Beleza E aí meu docinho de coco Eu acho que você vai precisar De uma respiração Desce daí Caramba Boa Eu acho que você vai precisar De uma respiração Boca a boca Não acha? Ah Tá, eu acho que nem precisava disso Mas beleza Agora Bora ficar aqui No nosso posto De salva-vidas Com a nossa amiga Cleuda Oi Cleuda Tudo bem? Como é que você tá? Cleuda nada Meu nome é Juninho Juninho? Beleza Desculpa Juninho Voltei Meu amigo Voltei Voltei Como que foi? Você salvou sua namorada Salvei ela E você tava onde Senhor Banana Do nada Você sumiu Eu estava bananeando Sai de perto do meu amor Sai de perto do meu amor Não Volta aqui amor Volta aqui amor Volta Volta Nossa senhora Aquele cara namorado Do Banana Nossa senhora Que doideira Tá, o mais estranho Dessa praia É porque tem vários dragões Por aqui Mas beleza Eu vou dar uma olhada Aqui Nossa senhora Para Banana Você tem que salvar as pessoas Esse Banana Você tem que salvar as pessoas Não prejudicá-las O Banana sumiu Voltou Meu Deus Eu acho que o Banana Ele tem superpoderes Muito loucos Mas tudo bem Beleza O que importa é que agora Eu sou o salva-vidas daqui E eu vou olhar Com o meu novo binóculo Ai ai Beleza Até que eu tô gostando Desse trabalho novo Seu Banana Eu senti que eu preciso de algo O que você tá precisando Banana Tô De andar um mergulhão Lá no fundo Faz tempo que a banana Não mergulha E eu tava pensando Mergulhada Eu quero que você fique de olho Calma Você vai dar um mergulhão Lá no fundo Do oceano Isso 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 É que eu sou uma banana Lá no fundo Eu tenho que testar Meus poderes de salva-vidas Ah Entendi Então vai lá testar Meus poderes de salva-vidas Fica de olho Fica de olho igual a sua namorada Ela tá certa Você não Pede que não é a água na mão Tá bom Vou ficar de olho Pode ficar tranquilo Banana Vai lá Tá bom Vou lá Cuidado hein Banana Porque a coisa grita por socorro Ai caramba Eu já tô vendo que vai dar ruim Esse Banana Arlequina Ele é muito teimoso Mas beleza Eita Vou ter que salvar ele Ai caramba Calma aí Banana Tô indo Banana Calma Banana A correnteza tá me puxando Vou te pegar Banana Segura a corda Segura a corda Pronto Vou te puxar Vou te puxar Vem, 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 vem Vai, vai Calma tá me puxando Ai caramba Banana Eu falei pra você tomar cuidado A correnteza tá muito forte Tá bem que eu tenho super poderes de Homem-Aranha Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Puxei Ai, puxa, puxa, puxa Agora você tá no raso Agora você tá no raso Essa corda de nylon invisível é muito boa Ai meu Deus, calma seu Banana Ai não, Banana vai morrer Ai Banana morreu Eu não acredito Banana Ah, era trollagem Ah, eu não acredito Eu sei nadar Isso era pra testar nos seus poderes Pra ver se você tá apto Mas você demorou Cinco segundos a mais Para salvar a pessoa Nisso a gente tava Morda Ai, eu vou te pegar Banana Ai, ai, ai Seu filho da mãe Eu vou te pegar Volta aqui Banana Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Eu quero meu emprego Ai, fala Ai, não, 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 não Perdeu Banana Eu não gostei Essa ideia de ser salva Essa ideia de ser salva vidas não é uma boa Esse Banana é muito chato E é melhor eu fazer outra coisa da minha vida Quer saber? Eu vou procurar outro emprego Valeu e até a próxima galera Fui